Chequemate à esquerda, o fim da era Lula e o petismo. É muito forte, eu sei que tem muitas pessoas dizendo pra você que o Brasil já era, corra, apague a luz, fuja, vá pros Estados Unidos, vá pra... Galera, o Brasil vai vencer. A direita vai vencer. Mas, Fábio, tudo tá dando errado. Essa é a ótica que eles querem que você assista. A realidade, eu quero que você pense só numa coisa que eu vou falar pra você. A direita brasileira, a direita raiz, nós temos aí seis anos. Seis anos. Em seis anos, olha quanto nós conquistamos e olha quanto Lula conquistou em 50 anos. Então você entende agora que a direita veio pra ficar e o Brasil será um país de direita e o Brasil será um país vencedor. A única arma que Lula tem nesse momento é a ótica da mentira, é a narrativa. É fazer com que você, que é forte, se desanime. Se nós, eu, você, a gente parar de lutar, se nós entrarmos nessa visão, nessa ótica do Lula e desanimar, aí o Lula terá vitória. Eu vou, nesse vídeo de hoje, mostrar pra você uma entrevista que o Tarcísio teve. E ali, ele mostrou o checkmate. O checkmate dos três amigos. Ele mostrou ali o que vai acontecer em 2026 para que o Lula seja derrotado. Vá no comentário e diga pra mim, quando é você acha que Lula vai cair? Se você acha que Lula vai cair em 20 e 23, coloca 23. Se você acha que Lula cai em 24, coloca em 24. Se você acha que Lula cai em 25, coloca 25. Se você acha que Lula cai em 20 e 26, coloque 26. Valeu? Galera, não esqueça de você compartilhar esse vídeo, não esqueça de dar o seu joinha. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Nós, esse mês, tivemos 10 mil novas pessoas entrando no nosso canal. Muita gente, eu me sinto, assim, honrado de ter você aqui no nosso canal para bater um papo, para a gente discutir o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? E preciso que você compartilhe para que a gente chegue a mais e mais pessoas. Então, gostaria que todos vocês compartilhassem esse vídeo com o maior número de pessoas que você possa, tá bom? Vou dar cinco segundos para todo mundo compartilhar e aí a gente volta com coisas importantíssimas. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito obrigado por compartilhar esse vídeo, muito obrigado por fazer com que mais pessoas venham assistir. E não esqueça do joinha. Quando eu esqueço de dar joinha, a gente não chega a 10 mil. Quando eu falo para dar o joinha, a gente passa dos 10 mil. Então, vamos lá, galera. Eu quero mostrar para você aqui, começando com esse vídeo aqui do Tarcísio. Vamos lá. Olha isso aqui. Cara, legal, mas quem tu acha que é o cara que poderia, sei lá, ser candidato no lugar do Bolsonaro? Olha. E eu pensei, cara, na minha opinião, assim, rapidamente, é o Tarcísio. Tarcísio é, assim, já falei isso outras vezes. Quem acha que o candidato do presidente Bolsonaro será o Tarcísio? Vamos fazer uma enquete aqui com você. Quem acha que vai ser o Tarcísio? Coloca um. Quem acha que vai ser o Zema? Coloca dois. Quem acha que vai ser a Michele Bolsonaro? Coloca três. Quem acha que ainda será o Bolsonaro? Coloque quatro. Vai no comentário ali para a gente ver o que você acha disso aí. É que achei que... Eu disse que, independente de quem ganhasse, o governo de São Paulo acho que ia estar bastante bem representado, porque viu muita competência no Tarcísio, vi competência no Haddad também. Meu Deus. E, portanto, eu acho que o Tarcísio talvez fosse uma escolha óbvia, pelo menos eu que estou observando, sim. E aí surge lá aquela meia dúzia de barulhento lá sacaneando por causa dos 95%, não sei o quê. Esse tipo de coisa, quando acontece uma coisa que... Vamos lá. Meio que o teu grupo político perdeu o líder, né? Até esse momento. Quem que é o próximo cara? Tu já pensou nisso? Que assim, cara, talvez eu seja o próximo cara. Isso mexe contigo? Te dá um negocinho? Quero ser presidente? Zero. Nunca mexeu. Primeiro, esse grupo político não perdeu o líder. Esse grupo político continua com o líder. E o líder é o Bolsonaro. Uau. Ele formou esse grupo político. Uau. Uau. Cara, eu fico o pé da vida. Com a cara de pau dessas pessoas que ficam botando a ótica do Lula dizendo que Bolsonaro não tem poder, que Bolsonaro não é líder político. Esse pessoal pensa que nós somos cegos. Poxa, o Bolsonaro não pode tomar um café sem que vai uma multidão atrás dele. sem organizar nada. Se alguém fica sabendo que o Bolsonaro está na padaria tomando café, a cidade inteira vai lá ver o Bolsonaro. Então, como é que pode alguém querer colocar na nossa cabeça que Bolsonaro não tem mais poder político, que Bolsonaro não é liderança? Cara, vamos sair, vamos tirar a cabeça, porque tem conservadores que ainda pensam isso. Ah, que Bolsonaro acabou. Meu filho, se Bolsonaro tivesse acabado, o Bolsonaro seria como, por exemplo, o Alexandre Frota. Qual foi a última vez que você ouviu do Alexandre Frota? Ah, cara, eu nem lembro. Sabe por quê? Porque ele, sim, acabou. Quando uma pessoa acaba, ele simplesmente desaparece. Se a grande mídia fala dele, é porque ele não acabou. É porque ele tem popularidade. A mídia fala do Bolsonaro porque sabe que Bolsonaro traz multidão. Então, a mídia coloca a manchete do Bolsonaro porque multidão lê quando você fala de Bolsonaro. Por que ninguém fala do Frota? Porque não existe. O Frota acabou. Por que ninguém fala da Peppa Pig? Porque não existe. A Peppa Pig acabou. Essa galera que traiu o Bolsonaro, acabaram. Tem um outro lá, o Ventralbe. Acabou. Acabou. Ninguém mais fala do cara. Acabou. Esses acabaram. Agora, os caras querem dizer que Bolsonaro acabou? Pelo amor de Deus, cara. Então, o Tarcísio aqui, sensacional. Por exemplo, vocês sabem que o Tarcísio não é o meu preferido para presidente 2026. Eu acho que o Tarcísio é muito bom. Vocês não podem confundir as coisas. Eu, no nosso canal, critico a todos. Quando uma pessoa erra, a gente critica. Mas eu acho que o Zema tem mais experiência do que o Tarcísio. E entre o Zema e o Tarcísio, eu acho que o Zema seria melhor. E eu também não acredito que o Tarcísio iria para presidente. E acho que Bolsonaro é melhor do que os dois. Mas talvez o Bolsonaro não vá. Talvez. Então, se Bolsonaro, junto com o Tarcísio, junto com o Rio de Janeiro, apoiarem o Zema, é o cheque mate. E o petismo já era. É o fim do petismo. É o fim do Lula. Porque o Lula é a última liderança do PT. O Lula caindo, o PT já era. É isso que a gente tem que entender. Então, eu vejo dessa forma. Agora, não quer dizer que eu não venha criticar o Zema, ou criticar o Tarcísio, ou até mesmo criticar o Bolsonaro, quando eles cometem erros. Mas uma grande, grande parte das pessoas no meu canal amavam o Tarcísio. E quando o Tarcísio foi contra, desculpa, foi a favor da reforma tributária, as pessoas pularam do barco, porque meia dúzia de pessoas começou a atacar o Tarcísio. Aí eu, que nunca fui o superfã do Tarcísio, tive que vir defender o Tarcísio. Por quê? Porque coerência. Coerência, princípios. Eu critiquei o Tarcísio quando ele era para ser criticado. Mas eu vou defender o Tarcísio quando está tendo uma injustiça. Chamando o Tarcísio de traidor. Poxa, a maioria das pessoas nem leram sobre a reforma tributária, só porque o Tarcísio concordou com a reforma tributária, eles acham que o cara é traidor. Não, não. O Tarcísio jogou uma estratégia política muito conhecida no mundo político. Quando você vê que uma proposta vai passar de qualquer jeito, então você concorda com a proposta para mudar alguma coisa para tentar melhorar. Porque não tem como pará-la. Então ele usou dessa estratégia. Você pode dizer ah, eu concordo e discordo. Aí é questão de cada um. Mas você não pode dizer que ele é traidor por ele ter feito isso. Já falei para você que várias vezes nós deveríamos usar dessas estratégias para acabar com a narrativa. Lembra, por exemplo, quando foi criada aquela carta pela democracia? Quem é que lembra? Bota a mãozinha aí. Bota a mãozinha aí. Lembra? Lembra. Imagina se todos nós conservadores e Bolsonaro assinassem aquela cartinha também. Entendeu? Não, mas se todos nós tivéssemos assinado. Mostrando que realmente é uma grande palhaçada que tudo aquilo. Teria caído por terra. Entendeu? Às vezes, a melhor forma de você atacar algo é você simplesmente se juntar com aquele mesmo. Entendeu? Essa é jogada. Então muitas vezes, por exemplo, os conservadores apoiaram o Lira. Mas todos nós sabíamos que Lira não é um conservador. Mas por que nós apoiamos o Lira se o Lira não era um conservador? Porque todo mundo sabia que Lira ia ganhar. Então não adianta você querer brigar com alguém assim, criar um inimigo aonde você sabe que não tem como ganhar dele. Então foi uma estratégia do Tarciso. Por isso eu o defendi. E continuo aqui pensando. Será que essa reforma tributária vai ser tão ruim assim ou vai ser melhor do que a gente já tinha? Porque a reforma tributária, a questão tributária do Brasil é horrível. E agora pode ser que seja menos pior. Boa, não é? Mas pode ser menos pior. Menos pior já é alguma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Voltar aqui pra ele. Vamos lá. O cara, isso mexe contigo? Te dá um negocinho? Quero ser presidente. Zero, nunca mexeu. Primeiro, esse grupo político não perdeu o líder. Esse grupo político continua com o líder. Muito forte. Ele formou esse grupo político. O cara teve 58 milhões de votos. Verdade. É um resultado extraordinário. Pensa o seguinte, o cara que apanhou, que apanhou tal, fez 58 milhões de votos. É um fenômeno. É um fenômeno. nós fomos para a Grishow. Estivemos juntos, né? E ele chegou lá. Um negócio impressionante. Impressionante. A geração espontânea de pessoas. Como começa a juntar gente, juntar gente, juntar gente, juntar gente. Eu me senti na campanha de novo. Aquilo é aquele mundaréu de gente. Vai ver o Bolsonaro, assim. As pessoas têm um amor por ele gigantesco. Agora em Goiânia, outro dia ele esteve lá. Pô, juntou gente pra caramba. Ele deve ir com a gente, tá previsto, não sei, não tá confirmado ainda, mas no aniversário do presidente Prudente lá, dia 14 de setembro. Tenho certeza que se ele for, vai ser um sucesso, vai ser gente. As pessoas gostam dele, viram nele a autenticidade. Encontraram nele uma direita. E às vezes, a sociedade brasileira, em grande medida, é conservadora. É liberal na economia, conservadores nos costumes. Mas era meio, o pessoal ficava envergonhado. Agora não, ele deu voz pra essa turma. E formou líderes. Então, quem lidera esse grupo de direita, quem continua sendo a referência, é o Bolsonaro. Elegível ou não elegível? Porque a gente não sabe o que vai acontecer depois no futuro. Eu acho que aí vai ser o candidato da direita, né? Que o pessoal tenha essa grande curiosidade. O Tarcísio, ele joga aqui no ar uma coisa muito interessante. O Tarcísio não diz que o Bolsonaro tá fora do jogo. O Tarcísio, ele diz que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Mas o Tarcísio, ele coloca ali no mundo da probabilidade de que o Bolsonaro possa vir em 2026. Você reparou isso que o Tarcísio falou? Então, não é coisa de loucura. Enquanto existe chance, existe esperança. Se tem 1%, existe esperança. Vamos ouvir. Vai substituir o Bolsonaro? É o candidato que ele apontar. Ou vai ser ele ou o candidato que ele apontar. Olha isso. Ou vai ser ele... Sim. O caminho que ele apontar é o que a gente vai seguir. Parabéns. Eu realmente não penso... Essa é a maturidade que eu vejo que nós precisamos ter. Eu sempre falei aqui no nosso canal que essa é a minha visão. Eu gosto do Zema. Eu acho que o Zema, nesse momento, é melhor do que o Tarcísio, é melhor do que a Michele. Mas se o Bolsonaro apontar o Tarcísio, eu vou de Tarcísio. A minha vontade, ela não quer dizer nada. Eu vou seguir a liderança. Se o Bolsonaro... É a mesma coisa que o São Paulo, o prefeito de São Paulo. Está todo mundo putinho da vida aí. Meu amigo, você sabe mais do que o Bolsonaro? Você tem informações que o Bolsonaro tem? Então pronto, se o Bolsonaro fala a gente vai apoiar a... Por que você está reclamando? Não, Fábio, mas é que... Cara, poxa, vamos... Vamos seguir a liderança? Vamos unir a direita e seguir a liderança? Ah, mas eu acho que não é o melhor. Mas você sabe mais do que ele? Você não sabe que... O Bolsonaro sabe disso? O problema é que as outras opções não têm a menor chance de derrotar o Bolos, por exemplo? Então vamos... Vamos botar o pé no chão? Valeu? Vamos seguir a liderança? Eu penso mesmo, por várias razões. Primeiro, eu sou um cara em termos de... Volta aqui, porque eu acho que ele falou... De... Grande curiosidade. Quem vai substituir o Bolsonaro? É o candidato que ele apontar. Ou vai ser ele ou o candidato que ele apontar. E é com ele que eu vou. Assim, o caminho que ele apontar é o que a gente vai seguir. O... Eu realmente não penso nisso. Eu não penso mesmo. por várias razões. Primeiro, eu sou um cara que em termos de... De serviço público, poder público, eu estou altamente realizado. Porque... Estou num lugar que eu nunca pensei que ia estar. Pensa bem, o meu pai carregou caixa de sapato no comércio. Minha mãe foi empregada doméstica. Pô, de repente, hoje eu sou governador do estado de São Paulo. Nunca sonhei nisso na minha vida. Eu nunca concorrei à eleição de grêmio estudantil, de síndico de prédio. Eu ia sair do ministério e ia para a iniciativa privada. E o Bolsonaro disse, cara, eu quero que você concorra ao governo do estado de São Paulo. Eu falei, você está louco, governo do estado de São Paulo? Não, capítulo, você tem que concorrer. Eu falei, mas que chance eu tenho? Não, não, você vai ganhar. Aí ele está louco mesmo. Como assim? Não, você tem que ir lá. Por quê? Não, não dá. Não, você vai me ajudar. E esse negócio bateu muito forte lá. Ele me contou uma história interessantíssima de como ele, então, na política, um subtenente com o que ele servia, um subtenente Bento, deu lá um empurrão para ele e ele acabou tomando coragem e se candidatou a vereador lá na década de 80, 88, isso é em 87, sei lá. E aí ele me contou essa história, disse, ó, vou estar contigo, acabou. E eu me senti devedor, me senti de obrigação porque não era ninguém, não era ninguém, não tinha, não era conhecido e tal. Esse cara, de repente, pega um cara que é técnico e joga lá no Ministério da Infraestrutura, você vai ser o ministro. Não é pelo cargo ser ministro da Infraestrutura, mas é que ele me deu a oportunidade de fazer o que eu gostava. E assim, de certa forma, eu tinha uma vivência nesse negócio, então eu conseguia entregar, eu tinha paixão pelo que eu estava fazendo. E no final, ele acabou abrindo essa porta para mim, como abriu para outras pessoas. O Bolsonaro foi um grande formador de líderes, um grande formador de lideranças nessa direita. O Bolsonaro elegeu o Rogério Marinho, o senador, a Damares, o Jorge Seife, me elegeu aqui em São Paulo, o astronauta, o Marcos Pontes, são pessoas que não teriam chance nas urnas se não fosse o Bolsonaro. e aí, quer dizer, eu tenho que ter um respeito também à população de São Paulo, porque, de repente, eu chego aqui, forasteiro, etc., e tem 13 milhões e meio de pessoas, na verdade, foi até mais, 14 milhões e meio, porque eu perdi um milhão de votos de pessoas que votaram 22 para governador e anularam votos. 22 para governador, pelo amor de Deus. E aí, você pensa assim, pô, dói, perder um milhão, tá tudo bem. Que apostaram em mim, que me deram um voto de confiança, chegaram, não, Tarsísio, pô, você parece ser um cara legal e eu tô acreditando que você pode fazer a diferença pra mim. O que as pessoas querem? Que a gente faça a diferença. E como é que tá a minha cabeça hoje? Eu penso o seguinte, poxa, eu preciso cumprir minha missão, eu preciso servir, eu preciso deixar um legado aqui, posso passar em branco. Então eu quero entregar o IDEB melhor. Pô, eu gostaria muito de um dia chegar e dizer, São Paulo hoje é o primeiro lugar no IDEB, nós estamos em sexto. Vou ter que superar lá o Paraná, que não vai ser tarefa fácil porque os caras estão bem pra caramba. Tem uma coisa muito estruturada lá. O nosso secretário de educação estruturou, que ele pegou o Paraná em sétimo e entregou em primeiro. Eu falei, agora não quero nada diferente disso aqui. Mas superar lá a turma, lá não vai ser mole. Eu quero entregar alguns projetos impactantes na área de infraestrutura, que faça a diferença. Não tem intercidades. Se eu lhe cito... O que você vê, cara, eu gostei muito desse vídeo. Depois eu vou colocar ele lá no nosso grupo do WhatsApp pra você assisti-lo. Porque mostra a humildade, o reconhecimento, a realidade do que realmente aconteceu. nenhum desses candidatos poderiam ter vencido sem a ajuda do presidente Bolsonaro. Isso é muita verdade. E aqui pra terminar o que ele falou aqui. Vamos lá. e estamos com oito meses. Estamos colhendo. Estamos pisando no acelerador. E você, quando entrega a habitação, puxa, a vida é uma alegria do caramba. Você entrega uma obra, é bacana. Então, o meu foco é São Paulo. E não é... Eu penso, ah, você está falando isso para desviar a atenção, para não ficar no alvo, para não atirar em você. Não. Estou muito comprometido com o Estado, quero fazer a diferença aqui. Não tenho interesse nenhum, ambição nenhuma em concorrer a nada diferente. Não preciso ser candidato à presidência. Não serei. E vou apoiar quem o Bolsonaro apoiar, porque, pô, o Bolsonaro é um cara que foi importante na minha vida. Um cara que estendeu a mão, um cara que eu tenho a preço, um cara que virou um amigo, que eu ouço. Não quer dizer que eu vá concordar sempre com ele, não. Não, exato. Mas até a minha forma de discordar é uma forma respeitosa. Concordo. Eu não discordo e vou para o Twitter. Não. Eu falo para ele, pô, presidente, pô, isso aqui e tal. Como eu fazia com o ministro quando eu estou fazendo agora? Claro, ele vai ser presidente sempre. Exato. Chegou, teve lá a presidência, então o tratamento é de presidente. Exato. Isso é comum, tá? Isso não tem nada de mal. Isso é para todo mundo. Porque não é fácil, né? Presidente da República, cara. Não é nem um pouco fácil. Foram 38 até hoje, né? 38. Não é qualquer um, né? E você pensa assim, o cara que saiu lá de Eldorado, lá do Vale do Ribeira. Tu pega umas dicas com ele, cara? Tipo, como resolver, por exemplo, o problema da cracologia. O que tu acha? Algumas paradas assim? Eu começo com isso, um monte de coisa. Assim, a gente compartilha muita coisa. O presidente às vezes, pô, eu digo, presidente, estou fazendo isso aqui. Ah, pô, isso aqui é legal. Pensa nisso. Faz tal coisa. Naquela intuito de ajudar. Ele torce por mim. Ele quer que a gente dê certo aqui. Que bom. Então, assim, ele continua sendo um cara que está sempre com a mão estendida. Está sempre torcendo por você. Entendi. Cara, deixa eu pegar... Bruno, pega para mim o meu celular ali. Bom, você vê que, realmente, parabéns, Tarcísio. Parabéns. Eu espero que isso tenha demonstrado para as pessoas que ele não é um traidor. Que as pessoas são muito rápidas em atirar, em chamar as pessoas de traidores. Eu, meu, já fui chamar de traidor várias vezes. Quando eu falei que a Ana Priscila era traidora, eu fui chamar de traidor, fui chamar de comunista. Quando eu falei que o Putin, lá no começo, que o Putin é um comunista, também fui chamado de tudo quanto é nome. Quer dizer, eu fui chamar de socialista só porque eu falei para as pessoas que eu era vegetariano. Só por ter falado isso, virei socialista e comunista. Ou seja, tem muita gente aí que não sabe do que fala, só fala besteira. E a gente precisa tentar ajudar essas pessoas. Porque existem pessoas que elas precisam de ajuda para abrir a mente. Outras, eu estava conversando com o Petista hoje, hoje não, acho que foi ontem, e eu falei para ele o seguinte, que eu tenho certeza que ele é um fascista. Só que eu só não sei se ele é um fascista sabido ou se é um desses que teve uma lavagem cerebral e é um fascista sem saber que está sendo um fascista. Porque isso ele é. E isso que é o grande problema. Então nós temos que ver que isso aqui é o checkmate. O Tarcísio deixa claro que eu vou seguir a direção do Bolsonaro. se o Bolsonaro apontar o Zema quer dizer que Rio de Janeiro, São Paulo, Bolsonaro, Minas, estarão todos apoiando o Zema. Então isso é o checkmate. Isso será o grande dia, o dia de, o dia da derrota do Lula. Porque o Lula nunca mais volta e o PT some de uma vez por todas junto com o Lula. Então a gente tem que manter o pé no chão, temos que continuar com a ótica de Josué vendo os frutos e não o tamanho dos gigantes, o tamanho dos problemas. Falei pra você que sempre quando a gente tem uma uma bomba em nosso favor, automaticamente eles criam uma cortina de fumaça no dia seguinte. Sempre assim. Sempre. Cara, não falha. Bom, então Deus abençoe todos vocês, vocês têm um dia maravilhoso, vejo vocês amanhã às seis da manhã pra gente começar o dia com o pé direito. Tchau, tchau.